Oi, meu seguidor, minha seguidora, o inscrito, inscrita querido. Mais uma vez estou aqui com um vídeo para dar uma palavra nova, esclarecer o significado de mais uma palavra para aumentar o seu vocabulário. Você sabe o significado da palavra taracosentese? Taracosentese. É uma cirurgia. Os médicos, quando realizam taracosentese, realizam uma punção da cavidade torácica para drenar um derrame da pleura. A pleura é aquela membrana que recobre o nosso pulmão. A pleura tem a parte, o folheto visceral e o folheto parietal. Isso que é pleura. E a taracosentese, ela adrina o derrame, aquela secreção que preenche a cavidade torácica e faz com que o paciente fique debilitado. Ok? É isso aí. Se você gostou de saber o significado da palavra taracosentese, deixe seu joinha e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Tchau.